Presidente, senhores senadores, senhor presidente, eu levo uma porção de anos tentando convencer Brasil, dirigentes, de que o rumo certo para um país no século XXI, mais até do que antes, é uma educação de qualidade para todos. Eu vivo há anos com a batalha, cheguei até a ousadia de ser candidato a presidente da República em 2006, com a ideia de que sim, é possível no Brasil, sim, é necessário no Brasil que o filho do pobre estude numa escola tão boa quanto o filho do rico. Sei que isso beira o desvário, mas é o que acontece já nos países minimamente decentes do mundo hoje, e não só os ricos, países até que eram pobres e ficaram ricos graças a fazer isso. Isso é possível. E tudo isso, senhor presidente, que eu faço, em geral, eu procuro ouvir duas vozes, as vozes das crianças, dos adolescentes, dos jovens, e as vozes que chegam do futuro do Brasil. São essas duas vozes que deveriam pautar tudo o que a gente faz aqui. Não as vozes dos banqueiros, não as vozes dos partidos, não as vozes dos industriais, nem dos trabalhadores organizados, adultos de hoje. Nosso papel aqui é ouvir as vozes que chegam do futuro do Brasil e as vozes das crianças, dos adolescentes, dos jovens brasileiros. Os alunos do ensino médio, senador Medeiros, estão gritando para nós todos os dias, sabe como? Abandonando a escola. Se um filho de vocês abandonasse o ensino médio, não era como um grito contra vocês, pais, que não fizeram o necessário, ou que não puderam fazer por causa da pobreza, para que eles continuassem estudando? Pois é assim que os adolescentes que estão no ensino médio gritam para nós, abandonando a escola. E isso, os que entram no ensino médio, e os que não chegaram lá? Milhões, milhões, milhões de crianças, não chegam no ensino médio. É um grito que eles fazem, um grito sem perceber, um grito inconsciente, mas um grito mesmo assim que nós não ouvimos. O outro grito, senador Medeiros, eles fizeram quando, na semana, 15 dias atrás, foi publicado o chamado IDEB, o Índice de Desenvolvimento do Ensino, da Educação de Base, no capítulo do ensino médio. Quando eles tiraram 3,7, eles estavam gritando para a gente, essa ensino é uma porcaria. Não nos ensina, nós tiramos notas baixas. É um grito, é um grito brutal. Eles gritaram para nós, 3,7. E isso, os que fizeram o exame, porque estavam no ensino médio, mas isso é metade das nossas crianças. Os outros, nem o exame fizeram, ficaram gritando fora, pela evasão que eu lhes disse. Os nossos jovens estão gritando, gritando, abandonando a escola, gritando, tirando as notas baixas no IDEB. Esses são os gritos das crianças que eu escuto há anos, há anos, há anos. Mas, até em função disso, nos chegam vozes do futuro. Vozes do Brasil de que há 20, 30 anos. Vozes que nos chegam do ano 2050. E que dizem essas vozes? Essas vozes nos dizem que, por conta do abandono da educação, o Brasil será um país, em 2020, 2030, 2050, de baixíssima produtividade. Portanto, com uma renda per capita baixa. Pobre. Mas, eles gritam também, lá de longe, as vozes do futuro, eles gritam dizendo que o Brasil será um país que não acompanhará as necessidades da economia do futuro, porque nós não teremos capacidade criativa, inovativa, científica, tecnológica, as vozes do futuro. Na boca dos jovens de hoje, estão nos dizendo que, lá adiante, a economia brasileira será uma tragédia. Essas vozes estão nos falando e nós não estamos ouvindo. Essas vozes também estão lá de longe dizendo que, porque existe uma educação para rico e uma educação para pobre, a sociedade, daqui a 20, 30 anos, será desigual, ainda mais do que é hoje. E uma sociedade desigual, ela já é violenta e ela ainda induz violência. As vozes do futuro estão dizendo que o Brasil, lá de longe estão nos dizendo que o Brasil, lá, é um país ainda mais violento do que hoje. As vozes do futuro estão dizendo que o Brasil caminha para uma desagregação, uma espécie de síria sem bombas, talvez, talvez, desagregada. Cada um no seu condomínio privado, fechado, isolado, aprisionado para se proteger. E os outros expulsos, excluídos, sem poder entrar. Com partidos sem convicções, sem utopias, sem ética. É isso que as vozes do futuro estão dizendo para nós, quando as crianças de hoje e os jovens de hoje nos falam, abandonando a escola ou tirando as notas baixas no IDEB. E nós aqui, senador, escutando. É por isso, senador, que eu recebi com muita satisfação a notícia da medida provisória que tenta reformar o ensino médio. Recebi com muita satisfação. Não com a ilusão de que isso vai fazer do Brasil uma Coreia do Sul, uma Finlândia. Não, estamos muito longe disso. Isso só quando houver uma radical federalização de todo o sistema educacional. Isso não está previsto nessa medida provisória. Mas essa medida provisória tem a primeira grande vantagem, senador Medeiros, de trazer a palavra urgente para a educação. Senador, em 1999 eu fiz parte de um grupo criado pelo presidente, o candidato a presidente Lula, derrotado, para a educação. E publicamos um trabalho assinado por ele e por mim, o título, Educação Urgente. Quem assinou um documento, como Lula assinou, escrito Educação Urgente, não pode ser contra a medida provisória. A medida provisória é a manifestação da urgência. Mas parece que ficaram contra agora. Como ficar contra a urgência na educação? Vamos deixar que os jovens que estão aí, nos três anos do ensino médio, saiam, porque nós não queremos fazer com urgência a reforma? Como pode-se imaginar isso? Não tem pressa, como eu ouvi gente dizer. Não tem pressa fazer a mudança no ensino médio? Outros dizem, mas é que precisamos debater. Senador, eu debato há 20 anos isso. A Câmara debate há cinco anos um projeto de lei que serviu de base para essa medida provisória. Não é diferente. Só que se ficasse lá, levaria mais um ano ou dois, aí viria para aqui mais dois ou três anos. A medida provisória vai exigir o debate rápido. Segundo, temos material para isso. Eu já preparei minhas emendas. Chegou antes de ontem, eu já preparei. São só cinco dias. Estavam prontas na cabeça minha, de meus assessores, porque eu debati isso há décadas. Então, temos que reconhecer que a medida provisória é a manifestação de ouvir os jovens, urgência. As crianças não querem esperar, porque eles crescem. Eles não crescem no ritmo das eleições, no ritmo da política, mas sim no ritmo da biologia. E eles não esperam. Por isso, eu vi com satisfação a medida provisória. E estou pronto emendar, propor, transformar essa medida. Porque me dediquei a isso. Mas não sou o único. Milhares de pessoas estão prontas. E quem for da área de educação. E nos disser que não está pronto, é porque não estava preocupado. É porque não estava preocupado esse tempo todo. Agora que você está despertando. Por isso, primeira satisfação, ser a medida provisória. Segunda satisfação, é que de fato ouve o jovem. Porque se tem uma coisa que os jovens estão gritando, é que a escola é chata. É incômoda, é inconveniente. Aprisiona o jovem em uma grade de disciplinas que muitas vezes eles não gostam, não querem. Por que não colocar a escola a serviço do que os jovens querem? E eu não estou falando do ensino fundamental, onde talvez as crianças tenham que ser ouvidas também, escutadas. Talvez elas não tenham tanto discernimento ainda. Mas o adolescente, 15, 16, a 7 anos, tem sim condições de saber se gosta mais de matemática ou se gosta mais de inglês. Se gosta mais de uma disciplina ou outra. Aliás, no meu tempo, eu já tinha dois ensinos médios para escolher. Um chamava-se científico, outro chamava-se clássico. Eu queria mais letras ou queria mais matemática? Eu escolhi. Queria ser engenheiro. Escolhi a matemática. Não tive que ficar três anos estudando grego ou latim, em que eu teria muita dificuldade e que, sinceramente, poderia ser útil culturalmente. E eu tive tempo de aprender depois, se quisesse. Por que não vir a criança ou jovem na hora de fazer o seu currículo, gente? Como é que alguém reage a isso? E se diz discípulo de Paulo Freire. Paulo Freire escreveu que a educação é para a liberdade. E se a educação é para a liberdade, ela tem que ser libertária desde ela própria, como nos ensinou Paulo Freire. Como é que alguém que se diz discípulo de Paulo Freire é contra o aluno dizer o que ele quer e o que ele não quer estudar? Não pode. Não pode. É um contrassenso. É fruto desse flaflu, porque como veio do governo Temer, quem é do PT não quer. A senadora Gleisi acaba de dizer há pouco que a presidente Dilma não propôs fazer uma reforma no ensino médio. Ela estava errada em não propor. E ela falou. E falou, inclusive, isso em alguns momentos. Porque eu me lembro... Pátria educadora. Além disso, botou o título de pátria educadora, um slogan marqueteiro, a gente sabe. Mas ela falou da necessidade da grade escolar do ensino médio ser flexível. Essa é a primeira... Segunda, a primeira é a semideprovisória. Segunda é a flexibilidade. Aí diz, todo mundo tem que aprender filosofia. Todo mundo tem que praticar filosofia. Não é o mesmo que aprender filosofia. Uma coisa, é um aluno ser obrigado a ter a disciplina filosofia e aprender quais foram os filósofos gregos. A outra, ele tem um fórum de debate na escola para debater, por exemplo, o Lava Jato. E aí, vê o que é que Aristóteles dizia sobre ética. É diferente. Eu duvido que as crianças não queiram debater assuntos do presente e, nesse debate, aprenderem filosofia. Educação física. O menino acorda um dia com dor de cabeça na terça-feira e tem que ter educação física. E, às vezes, é pura teoria. Sabia, né? Ensina regras do futebol, regras do basquete. O menino quer praticar basquete e futebol. Tem que ter o espaço para isso com uma orientação de um professor de educação física. O debate de filosofia com o professor de filosofia. Isso tem que ter esse espaço. E, aliás, a medida provisória não acabou com a obrigatoriedade da filosofia. Eu, pessoalmente, acho que filosofia tem que ter, mas não necessariamente disciplina, mas prática, debate. Isso que precisa. Com um professor por perto. Mas é o aluno que tem que escolher. Que lado ele quer? O que é que ele tem mais vocação? Mais talento? Garanto como diminuirá a evasão escolar quando o aluno escolher o seu currículo. Terceiro ponto. Horário integral. Mais horas de aula. Horário integral. Mais horas na escola. É fundamental, hoje, por duas razões. Mas, primeiro, porque a quantidade de coisas que a gente precisa aprender hoje, um jovem, é muito mais do que antigamente. E, segundo, porque hoje ficar na rua é ir contra a escola. No nosso tempo, o senhor é mais jovem, talvez não, a escola era até um lugar em que a gente brincava e, com isso, aprendia coisas que a escola não tinha ensinado. Hoje, a rua não ensina mais. A rua deforma, degrada. A rua, em geral, significa coisas ruins. Temos que tirar as crianças da rua e colocá-las onde? As famílias trabalham. É na escola. Por isso, a menina provisória tem essa grande vantagem de aumentar o número de horas dentro da sala de aula, dentro da escola, indo assistir eventos e, ao mesmo tempo, mais dias por ano na escola. Mais dias. Não dá para ficar tão poucos dias na escola, porque os outros dias são rua. E, finalmente, a outra coisa de qualidade é o ensino profissionalizante. Estava na hora de cada jovem, no ensino médio, aprender um ofício. E eles vão gostar disso, porque eles vão escolher. Quantos alunos não gostariam de ter aula de gastronomia, que é um pouco uma moda hoje? Ou técnicas de turismo, para saírem dali e arranjarem um emprego em uma agência de turismo. Ou até técnico de futebol, nas primeiras noções, para os jovens do bairro dele. Tem muitas profissões que podem ser ensinadas no ensino médio. Aí eu ouvi, 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 uma jornalista me ligou perguntando se isso não era feito para, aumentando o número de profissionais, baixar o salário. Imagine, senador. Ou seja, não vamos ensinar nada a ninguém, porque os que já sabem vão ganhar muito. É essa a ideia do corporativismo de hoje. Esquecendo, inclusive, que no mundo global, se aqui não tiver quem saiba, a gente vai buscar lá fora. Vai trazer de outros países que estão fazendo cursos profissionalizantes, como trouxemos os médicos. Nós entramos no processo de obscura antiga, tão grande, que eu ouvi ontem uma jornalista me perguntando se curso profissionalizante não ia servir para baixar o salário dos trabalhadores. Ou seja, não vamos ensinar nada a quem não sabe, para só os que estão aí sabendo continuarem com seus empregos. E como se taxa de salário fosse reflexo apenas do mercado e não das pressões corporativas, para que servem os sindicatos? Então, fechamos, já que é o mercado que decide. Veja como o Brasil está dividendo entre os mudancistas e os conservadores reacionários, que não querem mudanças, reacionários, pior, que se dizem de esquerda. Não existe esquerda que não seja transformadora e que, às vezes, aceite a mudança provisoriamente enquanto não faz a transformação. Eu quero a transformação. Não me basta mudança dessa medida provisória, mas eu quero essa mudança porque é um caminho para chegar um dia a transformação que eu defendo, a escola federalizada, o professor com a carreira nacional e não carreiras municipais, com salários equivalentes aos mais altos desse país, mas com dedicação exclusiva, com avaliações periódicas, com formações permanentes. Não vai chegar agora. Essa MP não traz isso. Não traz meus sonhos. Longe ainda. Mas é um passo. É um passo para quem está ouvindo jovens e para quem está ouvindo as vozes que vêm do futuro. Angustiadas, assustadas, apavoradas com o Brasil que a gente está construindo hoje para, no futuro, ser um Brasil desagregado, ineficiente, caótico, improdutivo, sem capacidade de inovação, cada um brigando com os outros, sem patriotismo. Eu creio que essa medida é um belo passo. E ela me lembrou, senador, herdeiros, o que eu vejo na história que eu tanto estudo da abolição da escravatura de Joaquim Nabuco. Joaquim Nabuco passou a vida dele querendo apresentar uma lei da abolição. No fim, ele, deputado, quem mandou a lei foi o maior opositor dele, um conservador deputado pernambucano que estava no governo daquele tempo. O que fez Joaquim Nabuco? Chega a lei que ele queria, mas trazida pelo seu adversário. O que fez ele? Pegou a bandeira que o adversário trouxe e, em dez dias, conseguiu aprovar aqui a lei Áurea, que não era mais dele, mas que ele tinha lutado. Eu quero fazer o mesmo, senador. Adoraria ter feito isso eu próprio. A história não permitiu. Estou pronto para lutar. Não importa quem mandou. Não importa o governo que enviou. Essa é uma vida provisória que ouve as vozes das crianças de hoje e as vozes angustiadas que vêm do futuro do Brasil. Não ouvi-las. É ser reacionário. É ser antipatriótico. É não ouvir que dentro da CMP estão coisas de Paulo Freire, de Anísio Teixeira, de 80 anos atrás, de Darcy Ribeiro como horário integral. Eu estou ao lado desses. E ao lado desses, eu vou apresentar emendas. Mas vou apoiar. E depois, vou continuar lutando. Não vou me contentar, não vou me satisfazer. Vou continuar lutando para que o Brasil, um dia, não apenas tenha uma medida provisória como essa para o ensino médio, mas que um dia o Brasil seja campeão mundial de educação. Igual aos outros países. E onde o filho do mais pobre trabalhador estude na escola, igual ao filho do patrão mais rico desse país. Isso é possível. Essa medida provisória não traz. Mas dá um passozinho. Eu vou apoiar esse passozinho. E continuar lutando pela longa caminhada que ainda temos em frente.